Opa! Falei, rapaziada! Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um vídeo de Anime Universe aqui no canal. É, manos, hoje pra mais um episódio dessa série insana no qual a gente tem 5 episódios pra craftar o modo mais forte da Adam, velho. E eu queria falar, porque a gente já tá no episódio 2 e eu só tenho o pecado da ira, velho. É, tá complicado a situação. Mas se tudo der certo, isso vai mudar hoje, manos. Até porque, como vocês viram no título, o meu plano é fazer a Kagune do Kaneki. Porque eu tava vendo e basicamente eu acho que vai ser o modo mais tranquilo de fazer. Até porque ela é bem simples, tá ligado? Mesmo que a gente tenha que evoluir até o nível 4, ela é bem, bem simples de fazer. E eu queria falar também que eu tô meio gripado, mano. Então vocês notaram alguma diferença na minha voz por isso, tá? É, tá gripado é complicado mesmo. Mas enfim, eu queria também mostrar pra vocês que eu construí uma mansão de um episódio pro outro. Não, eu fiz uma mansão tão absurda que vocês vão lá e vão falar que no GameMod vocês vão ter que chamar o Emine. O Minecraft é infinito. Rapaziada, eu tô falando sério. Não, calma, calma. Vocês tão preparados mesmo? Não, não, não. Eu duvido que vocês tão preparados porque ela tá muito insana. Ó, eu vou mostrar pra vocês em 3, 2, 1 e... Xablau, xablau, pega. Pega essa mansão aqui que eu fiz, manos. Eu queria falar que ela custou tipo assim, 100k, eu acho que ela tá muito bem feita. Olha só. Ó, sai, sai, sai. Ah, eu não equipei o modo, eu vou morrer. Não equipei o modo, eu vou morrer. Ai, ai, ai. Vem cá então, vem. Vem, vem então. Aham, bobão. Mas ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha como ela é aconchegante, filho. Calma aí, pronto. Pronto. Aqui ela é tão boa, mas tão boa que a gente faz obra na hora, rapaziada. E tá aqui. Temos aqui o nosso baúzinho, que eu guardei os índices pra não ficar uma bagunça no inventário. E vamos lá, mano. Pra gente poder fazer essa evolução aqui, pra gol, a gente vai basicamente ter que fazer isso aqui, mano. Calma aí que eu tava procurando fazer uma placa aqui, porque sim, a gente esquece das coisas. Calma aí, vamos lá. E eu acho que eu vou ter que fazer isso aqui, mano. A gente vai ter que basicamente fazer a nível 1, depois da nível 1 a gente vai ter que fazer as outras coisas. Mas primeiro, eu tenho que virar aqui, quer dizer, eu tenho que arranjar um bagulho de meio gol. Que pra fazer o meio gol, eu vou basicamente precisar de carne acumulada. Tá. Como que eu arranjo carne acumulada? Carne acumulada. Eu vou precisar de, beleza, 9 bifões da carne acumulada. Eu vou precisar de 18 bifões, então. Beleza, eu ainda não tenho o tanto que eu preciso. Mas eu sei que tem alguns gols aqui perto e eu posso farmar esses gols, basicamente, pra pegar o que eu preciso. Eu dei sorte, véi, porque os gols é um dos mobs que mais spawnam na addon, tá ligado? Então, eu acho que essa parte aqui vai ser uma das mais tranquilas, tá ligado? Porque é, tipo, bem de boa mesmo. Vamos lá. Deixa eu quantas carnes eu tenho, véi. Ah, não tô juntando pedaço de carne aqui, mano. Eu vou ter que juntar bastante mesmo, se eu quiser fazer o negócio. Eu já vou sair aqui e descer uma porrada em todo mundo, tá ligado? Porque, mano... Tô, tô, tô. Vocês falaram pra mim também que esse modo aqui é um dos mais fortes da addon, cara. Esse dedo caneki eu não botei fé, não, véi. Porque, se eu não, não parece, tá ligado? Tipo, o modo do caneki são os mais fortes da addon. É estranho, tá ligado? Mas, se eu falar pra mim que é muito bom, eu já vou fazer ele depois, véi. Até faz sentido ele ser, porque, na teoria, a gente usa ele pra poder fazer o... O modo do protagonista, né? Então, faz muito sentido. Beleza, eu derrotei aqui. Eu quero, véi, achar mais gol ainda, mano. Porque eu tenho aqui só 42 pedaços de carne. Se bem que... Talvez... Não, ainda não dá, não. Não, eu tentei fazer um cálculo mental aqui, mas tá longe de dar certo. Porque a gente ainda tem 42, véi. E o ruim que eu tava pensando aqui é que a gente vai ter que evoluir, véi, muito. Só que o bom é que dropa muito... Ah, não, eu acho que eu tenho 42, não, pô. A gente tem um peg 42. Mano, o gol dropa muita coisa. Sabe o que ia ser bom, véi? Uma espada com pilhagem, véi. Eu já ia resolver metade das minhas coisas. Cara, marcou dois gols. Ah, ah... Eita, vou aí com o DMT, calma. Oxi. Oxi, calma. E-oh, 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 e-oh. Aí, voltou. Calma aí. Derrotei. Pega aqui. Nossa, mano, tem um buracão aqui do nada. Eu saí disso aqui agora. Tá, belezura. Peguei. E tem outros gols aqui, mano. Eu vou farmar eles aqui. Porque, véi, eles dão muito drop, mano. Eles dão muito loot mesmo. Caraca, véi. Vai ser muito tranquilo fazer o gol. Ele é muito de boa. Vamo lá aqui. Peguei também. Vamo aproveitar. Vim aqui na nossa mansão de Senkadol. E vamo ver o que a gente pode fazer já, caras. Calma. Vem aqui. Beleza? A gente pode fazer 20 pedaços de carne, mano. Isso aqui a gente já vai poder fazer dois, cara. Mano, perfeito, velho. Agora, a gente vai precisar aqui fazer o meio gol. E tá feito, mano. Boa. Agora, a gente vai basicamente precisar de mais carne pra gente poder tá fazendo aqui a nossa Kagune do Kaneki, mano. Beleza. A gente vai precisar de mais carne. Isso não é um desafio tão complicado. É só de achar mais gol ainda. Aqui já tem um, tá ligado? Já peguei daqui daquele jeitão. Beleza? E já tem dois pedaços de carne? Ah, não. Precisa de mais dois, pô. Ah, mas eu já tenho. Mano, dropou 31, véi. Nossa. Não. Acho que tá errado isso aqui. Que é muita carne, véi. Que que é isso? Mas deixa eu vir aqui, então. Calma aí. Coloca aqui, xablau. Vamo lá, então. Mais carne aqui pra gente, mano. Um pedacinho de carne agora que eu vi que é um pernilzinho, véi. E beleza. Agora a gente vai poder fazer aqui a Kagune do Kaneki nível 1, véi. Agora, pra evoluir pra nível 2, o que eu preciso? Eu vou precisar aqui de mais carne. Depois, mais carne, carne acumulada. Cara, é muito suave fazer a Kagune do Kaneki nível 4, véi. Muito suave mesmo. E é um dos modos que a gente precisa. Caraca, véi. Obviamente, eu não vou fazer nenhuma depois da evolução disso. Mas que foda, cara. Deixa eu ver se ela já é melhor que o meu... A minha maldição aqui. Tipo, meu bagulho, meu pecado da ira, né? Nossa, ela é muito melhor. Ela é muito melhor. Olha isso aqui. Nossa, eu não sei se ela dá mais dano, véi. Eu acho que se pá, ela não dá mais dano, não. Calma aí. Deixa eu ativar aqui, ó. A... Pecada da ira. Plow. Ah, mano. Ela é melhor sim. Ela é melhor sim. Ela é melhor sim. Ela é melhor sim. Eles dão o mesmo dano, só que a... A Kagune, ela... Ela, tipo, dá uns buffinhos a mais, ó. Ela dá mais vida, tal. Ela dá regeneração. Tá. Perfeito. Basicamente, agora, eu vou ter que procurar mais gol ainda pra poder pegar mais carne acumulada. O bom é que enquanto eu farmo os gols aqui, velho, eu já posso sair macetando geral. Ai, eu tô com efeito de fome, mano. Será que é porque eu me tornei, tipo, um gol e na teoria eu só como carne humana? Ou não, não sei. Minha saturação já foi embora muito rápido. Eu pensei numa baita teoria insana do porquê seria, mas... Ela já foi embora rápido. Mano, o Otsutsuka, eu acho que ele me espanca. Espanca, não? Se pá, calma. Espanca, não, filho. Vem. Vem cá, então. Vem. Vem, 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 vem. Calma. Calma. Vem. Calma, nice. Mano, solo fácil, solo fácil. Vem, 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 vem. Se eu não me engano, vocês me falaram que ele tem a ver com o bagulho de biju, cara. Calma. Peguei, matei. Eu não sei se ele tem a ver com o bagulho de biju ou se era o agoromo em si, mano. Vou ter que procurar um agoromo talvez depois. Eu não lembro qual que era o certo. Mas tá, vem cá. Beleza. Cara, eles dropam muita coisa, mano. Olha aqui, eles dropam muita carne, mano. Eu não sei se vou precisar de mega carne ou carne normal. Eu acho que era mega ou era normal. Eu vou ter que voltar lá pra descobrir, cara, porque eu não lembro. Venha, venha. Deixa eu fazer esse teste. Venha, venha, venha. Aí. Nossa, eu posso fazer um Ketsurigun e um Byakugun do nada, assim. Toma. Mas eu não vou fazer isso aqui agora. Eu posso fazer aqui mais carne, mano. Nossa, eu posso fazer um monte de Dojutsu, cara. Meu Deus, bugou tudo aqui. Agora eu posso fazer 500 Dojutsu. Posso fazer até um Jogun aqui. Que foda. Mas tá, não é isso que eu quero agora. Eu quero basicamente a Kagune nível 2. Que a gente vai precisar da nível 1. Que tá equipado... Ah, já pode fazer. Boa. A gente já pode fazer. Boa, 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 boa. Vem cá. Kagune nível 2. Tá. Agora, se eu não me engano, eu vou sim precisar de... É, carne acumulada. E aqui são 9 carnes cada. Então a gente vai precisar basicamente de 27... Não. De 36 carnes. É isso? É, eu acho que a gente vai precisar de 36 carnes, tá ligado? Pra gente poder fazer aqui as mega carnes. Então vambora, mano. Deixa eu aproveitar e ativar esse modo aqui agora que eu quero ver. Blau. É, eu... Eu imaginei que ia ser muito mais insano. Imaginei que ia ser muito mais absurdo, tá ligado? Isso aqui não foi, velho. Agora é realmente continuar a nossa busca, cara. Tipo, o que é isso que eu tenho que fazer aqui na Adam? Eu queria aproveitar e ver se eu encontrava um agoromo ou alguma coisa assim. Pra eu tentar derrotar ele e ver o que ele dropa, velho. Eu não sei se é o agoromo que a gente precisa derrotar alguma coisa assim. Mas ia ser muito bom pra ele já resolver esse problema do chakra da biju, tá ligado? Porque é um dos modos que eu vou precisar pegar também. E eu não tenho a menor ideia de como pega, velho. Tá, beleza. Agora eu creio que eu já tenho as carnes o suficiente. Que, mano, que demora pra poder fazer. Mas tudo bem. Agora, basicamente, é só evoluir a nossa Kagune, cara. Calma. Peguei aqui. Boa. Vem cá de novo. Kagune nível 3, mano. Beleza. Agora eu vou fazer aqui mais carne com as que eu já tenho. Eu tenho 12. Vou poder fazer mais aqui uma carne acumulada. E tá. Ó, já até começou a liberar aqui o modo protagonista. Ah, não é a nível 4. É a nível 3 que a gente precisa. E eu já tenho a nível 3. Mano, perfeito. Perfeito. Só que, pera. Ah, eu vou precisar fazer esse modo aqui de qualquer jeito, né? Que eu preciso dele pra poder fazer o modo protagonista Max Hang. Tá. Mas perfeito, perfeito, perfeito. Eu já tenho aqui a Kagune do Kaneki, tá ligado? Já deu tempo de fazer. Agora, eu queria aproveitar e ir atrás do instinto superior incompleto. Só que pra isso, eu imagino que eu vá ter que virar aqui Super Saiyajin, né, mano? Vou ter que ir atrás aqui do Super Saiyajin. Como que eu faço isso? Eu vou basicamente precisar de Mega Ki. Tá. Como que eu arranjo Ki agora? É a minha maior pergunta. Deixa eu... Oxe, bugou. Deixa eu ativar aqui meu... Ah, não. Agora funcionou. Tá, beleza. Essa aqui é a Kagune. Mas eu vou precisar vir aqui agora. Eu tenho Ki? Eu não tenho Ki? Nossa, eu tenho Ki normal, velho. Micro Ki. Ah, mas pera. Aqui não é só fazer isso aqui? Ah, Ki é só segurar. Mas dá um só? Ah, se dá um só é pegado. Deixa eu ver. Dá um só? É aí. Vou testar aqui. Calma. Nossa, se dá um só é muito ruim, mano. Vou ter que procurar mais alguém que drop Ki. Ah, dá 4 em 4, velho. Mas quem que drop aqui? Eu sinto que alguém drop aqui, pô. Porque eu peguei Ki de algum jeito. Vou ter que procurar alguém que drop, talvez. Ah, eu vou ter que procurar aqui agora. Mas eu não sei quem dropa. Não tenho a menor ideia. Meu Deus, para de me subir. Aí. É, eu acho que desse jeito aqui vai demorar demais, cara. Será que alguém dropa aqui, aqui perto? Toma aqui. Vem cá, meu Deus. Você dropa aqui? Não. Obviamente não, né? Mas eu vou pegar aqui as coisas que ele dropa. Ah, será que ninguém dropa aqui? Acho que nem o mal dropa aqui, né? Yup. Ok, agora eu tenho um problema. Mano, você com certeza não vai dropar. E vocês do universo de Naruto, eu acho que não também, velho. Eu acho que a galera do universo de Naruto também não faz sentido algum dropar aqui. Mas eu vou testar, mano. Eu vou tentar matar esse Neiji aqui e ver se ele dropa aqui ou alguma coisa assim, cara. Porque tá... Vai que? Vai que ele dropa, tá ligado? Eu preciso testar. Vem cá, dropou? Não. Só tenho 24. Ok. E o mal, será que ele dropa? Tenho 24. Dropa, dropa. O mal dopa. Nossa, mas ele dropa 3! Nossa, mas agora eu tenho um baita do impasse aqui, tá ligado? Porque basicamente ninguém dropa muito aqui. Será que eu vou ter que ficar shiftando infinito? Nossa, eu vou ter que ficar shiftando infinito deve ser o modo mais chato de fazer da addon, tá ligado? Mas dá pra fazer, velho. Eu acho que eu vou pegar aqui, abrir o programa, deixar no shift infinito, tá ligado? E farmar uns key, rapaziada. Eu vou fazer isso daqui mesmo, então. Vai ser o único jeito, eu acho. Eu não sei se tem um mob que dropa aqui mais fácil. Se vocês tiverem aí uma ideia, comenta. Mas vamos lá. E eu sinto que cada vez que eu tô segurando isso aqui, tá ficando mais rápido, mano. Se for assim, é muito bom, cara. Porque daí a demora não vai ser tão absurda. Ó, vem. Vem. Ó, mano. Com certeza tá subindo, velho. Cara, se a velocidade subir, então vai ser muito de boa de fazer. Na verdade, esse par vai ser um dos modos mais fáceis, então, cara. Porque se ficar subindo mais rápido cada vez, eu vou fazer super rápido. Olha só. Mano, tá subindo muita velocidade, cara. Tipo, já já vou carregar o key super rápido e eu vou conseguir formar muito. Mano, beleza. A gente vai conseguir fazer esse modo aqui muito tranquilo, então. Eu achei até que ia ser um pouco difícil. Só que vai ser muito de boa. Olha aqui. Eu não sei se tá aumentando, mas parece que tá aumentando, cara. Não sei se é ilusão de ótica minha, mas ó. Não parece que tá aumentando, velho. Cara, é só a gente esperar aqui, então, que vai ser sucesso. Tá, deixa eu ter noção quanto que dá pra fazer com um pack, velho. Quanto de micro key a gente pode fazer? A gente pode fazer aqui. Tá. Isso daqui não dá nenhum key certinho que a gente vai precisar, que é o mega key. É. Eu vou ter que ficar te fitando aqui por um bom tempo. E ok. Depois de uma eternidade aqui fazendo esses negócios, eu finalmente fiz aqui os mega key que eu precisava, mano. Pelo amor de Deus, que demora. E eu não aumenta não, velho. Eu achei que aumentava, tá? Eu acho que não aumenta não. Parecia que tava mais rápido, ó, mas parece que, tipo, reseta o tempo depois. Eu não sei explicar. Tipo, parece que vai aumentando a velocidade, depois para de aumentar a velocidade. Eu não sei explicar, mas é bem esquisito, na verdade. Calma, deixa eu ativar aqui, ver se ele é bom. Pou. Nossa, eu ganhei tudo do Goku. É. É. Ele não é ruim, não. Para isso, você sempre vai transformar o Zaru, o Saiyajin forma base. Tá, mas não é isso aqui que eu quero usar agora. Vou ativar aqui, realmente, minha Kagune, que eu achei ela melhor. Agora a questão é que eu vou precisar colocar aqui em Super Saiyajin 1, velho. Meu Deus do céu, como que eu faço isso daqui agora? Me diz que não vai ser com Ki, né, mano? Ah, mas é com Ki normal. É com Ki, não é com Mega. Ah, mas aí virou Mega de novo. Aí virou Mega, aí eu vou chorar. E o Instinto Superior, o que que eu vou precisar fazer ele? Instinto Superior. Eu precisar do... Nossa, eu vou precisar fazer o Rosé e o Blue e Mega Ki, que eu vou fazer o Instinto Superior Incompleto. Mano, eu acho que esse daqui vai ser o único que eu vou deixar pra farmar FK e eu já volto com ele pronto no próximo episódio, pode ser? Porque esse daqui a gente fazer em vídeo vai ser muito... Oi, o Zaru. Porque, véi, vai ser muito peba a gente ficar fazendo isso daqui em vídeo. Porque eu vou ficar o vídeo inteiro assim, ó. E eu acho que não vai ser muito legal de ver, tá ligado? Então eu vou fazer ele basicamente em off, mano. Porque vai ser muito chato ficar vendo eu shiftando o bagulho inteiro, tá ligado? Então vamos lá, colocar aqui, guardar as coisas. Mas rendeu muito, mano. Hoje aqui a gente já tá cada vez mais próximo do modo protagonista incompleto. Eu só vou olhar isso aqui, porque agora que eu lembrei, que a gente vai ter que fazer o protagonista incompleto pra depois fazer o Max Sank, tá ligado? O Max Sank vai ser com o Instinto Superior completo. Nossa, a gente vai ter que shiftar muito o Yacanoke Nível 4, o Baryon, o Antimagia. Cara, a gente tem que fazer dois modos Antimagia, velho. Nossa, que B.O. Despertar e o MK2. Mano, hoje aqui a gente já arranjou um. No próximo episódio eu quero ver se eu pego o modo Demônio Antimagia e termino aqui o Instinto Superior. Aí depois eu vou tentar pegar o One For All e o último episódio vai ter que ter uma hora. O último episódio dessa série vai ter que ter uma hora, senão não vai dar. Mas enfim, mano, o vídeo vai ficando por aqui. Espero, eu digo, se vocês tenham gostado. Se curtir, deixa o likeão. Até a próxima. Valeu, falou e tchau. Fui!